As peladas da Arena Planeta Bola ganharam mais emoção com a Copa Society Planeta Bola. Vários times participaram da terceira edição da Copa, que chegou na sua fase final na noite da última quarta-feira. Para Antoniel Nogueira, a Copa tem cumprido o seu objetivo e, segundo ele, a quarta edição já está confirmada para 2018. Bom, o objetivo é integrar o esporte local, já que a gente integra várias comunidades e cidades vizinhas, também é levar o nome Planeta Bola, para ele ficar conhecido regionalmente. E o próximo campeonato já começa agora em janeiro, visto a aceitação de todos os times. Nenhum jogo foi adiado, premiação toda paga integralmente em dinheiro vivo, que é o que o pessoal quer de fato. E é isso aí, vamos fazer mais um e, dando certo, a gente continua. Na final, Avenida e Galáticos disputavam o título. Os Galáticos abriram o placar. Marcelo Blade, olha ele aí de novo. Ele recebe lançamento do goleiro, faz o giro em cima da zaga, dribla o goleiro, Joel, e faz um golaço. Um a zero, Galáticos. O segundo gol veio com o garoto Joenne. Ele recebe belo passe de maninho e bate de primeira. A bola entra no ângulo. O terceiro também veio com ele. Após Bruno Rato perder a bola, Joenne não perdoou. Três a zero. Éder foi para o gol, fazer goleiro linha. A estratégia deu certo, ele chuta forte, a bola bate na trave e nas costas do goleiro. Sobra limpa para Batata, que apenas escora para o gol. No finalzinho, Gustavo toca para Hudson, que mesmo sem ângulo consegue marcar, com a ajuda do goleiro. Três a dois. Mas aí já era tarde. Final, Galáticos 3, Avenida 2. Festa dos jogadores da Avenida. Marcelo Blade, o artilheiro do campeonato, soltou o verbo mais uma vez, após conquistar o seu segundo título em menos de uma semana. Nós viemos com um time, desde o começo do campeonato, forte. Nós nos trouxemos bastante, já pegamos vários times bons. Esse era bom, mas não... Era favorito, aliás, eles. Mas também nós era, porque nós chegamos até aqui. Eu sou o Marcelo Blade, vocês vão ter que me engolir de novo. Eu sou o Marcelo Blade, vocês vão ter que me engolir de novo. Eu sou o Marcelo Blade, vocês vão ter que me engolir de novo.